Bom dia, gente. Tudo bem? Pois é, eu acabei de postar os comentários que estão na minha última foto. Minha gente, é... eu não fico só chocada, mas eu fico muito impressionada que até o pelo do meu braço incomoda as pessoas. Até o pelo que eu tenho no meu corpo, as pessoas estão preocupadas porque eu tenho. Assim, uns dizem que eu tomo bomba, que até a minha voz mudou, outros dizem que deve ser reposição hormonal. Pois é, como vocês são muito curiosos, eu vou matar a curiosidade de vocês. Eu sempre tive muito pelo no meu corpo, tanto na perna como no braço e sempre tingi meus pelinhos. Acho um charme, acho extremamente sensual. Minha nora tem perna com pelo loiro e eu acho lindo. Mas, as pessoas ficam preocupadas até com isso. Aí, eu falo pra vocês, claro que eu faço reposição hormonal. Lógico. Por quê? Porque daí não tem mais celulite, não tem mais flacidez. Dá pelo? Não mais do que eu sempre tive. Sempre eu tive. Agora, é impressionante as pessoas se preocuparem com o meu pelo. Tá incomodando você? Quem tá comendo não tá reclamando, acredita? Quem tá comendo, acha lindo. Morre de tesão pelos meus pelos loiros. E tá incomodando você? Ô meu bem, ô meu bem, não se preocupa, porque isto não vai mudar a tua vida. Não vai fazer você ser mais feliz, nem mais triste. Não vai fazer você ser mais rico ou mais pobre, mais bonito ou mais feio. Não vai mudar a tua vida. E você, homem que tá comentando sobre os meus pelos, quem sabe você queria que a sua mulher tivesse também? Vai que ela já não tem, né? Os pelos já caíram todos. Ou também tem aqueles pelão preto horroroso, porque ela não tem tempo pra descolorir. Porque você ocupa o tempo dela todo, né? Fazendo ela fazer comida, botar um bigo no fogão, tratando ela mal, sendo agressiva. Ou então traindo ela, né? Por isso que ela não tem tempo de ter um pelinho loiro assim que nem o meu. Que o meu marido ama. Domingo, quando eu for no sol, que eu passo o meu descolorante, fico pleníssima me bronzeando e clareando meus pelinhos pra ele. Pois é, né? Tenho pena. Pois é, você que é homem, que ficou muito preocupado que eu tô peluda que nem o Tony Ramos, sabe o que você faz? Cuida da tua mulher. Se você não tem, procura uma que não tenha pelo, já que você não gosta. Entendeu? Essa é a solução pra você, homem, que está preocupado com os meus pelos. Que, aliás, só quem tem que se preocupar com os meus pelos, sou eu e meu marido. Sacou? Só eu e ele que temos nos preocupar. Você, homem, que se preocupou com o meu pelo, vai preocupar com o pelo da tua mulher. Né? E você, mulher, que tá preocupada com o meu pelo, eu já sei. Não foi meu pelo que te incomodou. Foi o meu bronzeado. Foi a minha plenitude. Foi o meu sorriso, o meu olhar de felicidade. Foi isso que te incomodou. Não foi o meu pelo loiro. Não foi se eu tomo reposição hormonal ou não. Então, pra você, eu só lamento. Agora, com certeza, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. Mas muito. Você está sendo bloqueado. Nesse momento, daqui a pouco, mais tarde, amanhã. Porque teve uma que escreveu assim, e qual o problema de eu falar do pelo dela? Eu sou seguidora dela. Se você é seguidora e tá te incomodando com o meu pelo, já tá bloqueada. Né? Porque se você é minha seguidora e se incomoda até com isso, é porque você não gosta de mim. Você me acompanha só pra me criticar. Então, você já tá bloqueada. Porque é isso que eu vou fazer. E além de bloquear, porque assim, Quem está sendo exposto nos meus stories, com os meus comentários, já tá bloqueado. Porque antes de eu postar, eu bloqueio essa pessoa. Que é pra ela não acompanhar mais a minha vida. Que é pra ela não mandar mais energias negativas pra minha plenitude. Pro meu dia a dia. Entendeu? Então é isso. Só esse recadinho que eu queria dar pra vocês neste sábado. Porque amanhã, com certeza, tem mais novidade, né? Amanhã é...